mais um conjunto de cabanas em sala de jogos administração um bar aí tem outro e lá na frente estão as dunas Fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou Fabiano e este é o canal Rotas Aleatórias então pessoal hoje eu vim aqui em Cidreira para apresentar para vocês o Camping Magnus esse foi o primeiro Camping que eu acampei na vida hoje vou matar a saudade aqui compartilhar com vocês aqui acompanha vídeo então pessoal a minha vinda para cá para Cidreira foi na verdade para pegar essa moto então essa daí é a nossa nova companheira aí que vai nos levar nas viagens aí para em busca de campings para apresentar para vocês e vamos dar um nome para ela aberta sugestões aí deixa no comentário um nome legal para ela e aí a gente vai batizar ela vamos apresentar o campo bom pessoal aqui a 040 para lá vai para Porto Alegre e para lá vai para Cidreira beleza o Camping tá aqui no caminho vamos acessar ali mostrar para vocês um pouquinho mais então pessoal aqui tem os cortadores de gramas aqui ó estão fazendo manutenção no campo e logo na frente aqui ó tem todas essas cabanas aí que o pessoal aluga o meu tempo não tinha esse lá g1 e ai e aí e aí e aí e aí aí e 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 aqui ó tá lá nos fundos lá Lagoa tem as algumas plumas também e na frente tem os catavento do outro lado da lagoa aqui tem um acesso para a parte mais fechada do campo com estrutura montada areia e tem mais duas cabanas e aqui na frente tem mais um conjunto de cabanas aqui nos banheiros tem tanque tem pia também eu fico lembrei de erro tem peixe na lagoa quem pescar ali por favor não limpa dentro dos tanques e aqui os banheiros masculinos e é bem grande os banheiros e tem dois chuveiros e quatro sanitários aqui é bastante sombra nesse local aqui e aqui tem uma churrasqueira aqui eles estão fazendo alguma coisa aqui vai ficar legal aqui tem mais um conjunto de banheiros e mais um conjunto de cabanas e aqui no fundo tem uma pousada grande tem vários quartos e aqui no fundo tem uma pousada grande tem vários quartos mais cabanas aqui e aqui no fundo tem um chalézinho de dois pisos e na frente tem um um playground tem mais um conjunto de banheiros right e um downloading e é bem ampla essa área aqui Isso aqui na minha época não existia. Vamos acessar a entrada da lagoa para ver como é que está. É um terreno bem grande. Essa é a visão que tem aqui do fundo, as cabanas. Uma caminhadinha até a lagoa. Mas é o espaço que tem para fazer uma corridinha pela manhã para quem vier acampar. E aqui de frente para a entrada da lagoa tem vários quiosques. E tem dois decks também. A água está bem transparente, está bem clarinha. E lá na frente estão as dunas. Eu já andei de bicicleta naquelas dunas lá, o tempo que eu era ardeiro. E os cataventos lá. E para lá está a cidreira. Um contraste bonito esse verde. Então pessoal, esse foi o meu primeiro camping. Quando eu comecei a pegar gosto pelo acampamento, foi aqui. Com os amigos aí, Jorge, Kiko, Fábio, se estiver olhando, eu vou marcar vocês aí. Então galera, espero que tenham gostado de mais essa dica. Aqui em cidreira, camping magnus. Vou deixar na descrição os dados de contato deles. Para quem quiser entrar em contato. Olha que legal. Enorme. Mais essa dica então aí para vocês. Quem gostou já curte. Compartilha. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para estar sempre recebendo vídeos que nem este. Beleza? Até o próximo. Abração. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí